Estou chegando trazendo mais informações para vocês, canal Brasil Notícias, Rio Gleifagondes, dia 31 de julho de 2020, nós vamos falar aí de Alando Santos, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Fora do país, seguro e bem informado, Alando Santos vira inesgotável fonte de denúncias. Cara, vocês estão pensando que o STF vai sair dessa numa boa? O STF está começando a ruir. Os caras estão começando a meter os pés pelas mãos, cometer erros gravíssimos e estão dando muita munição para o pessoal da ida do conservadorismo. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Ver a esquerdista comemorando a saída de Alando Santos do Brasil é a coisa mais controversa e burra que você verá em 2020. Primeiro porque são os mesmos que choram diante dos relatos da ditadura e fazem filmes, músicas, livros e séries de TV contando as dores de ter que sair do seu país por denunciar o sistema. Quando eles conhecem a ditadura de verdade, não só nos filmes, simpatizam com ela. É o que está acontecendo. A esquerda que hoje aplaude, ó, o Jean Wyllys saiu esse, né, do Brasil, ai meu Deus, eu fui, eu tô em vilário do Brasil, você não sei o que é perseguida política, ai meu Deus, aquela choradeira toda, aquela lamúria, ai vem a glória, ai porque eu, né, esse lado bichinho sai, ai teve que sair do Brasil. Preste atenção, como eu falo pra vocês, eles defendem a causa, mas a causa só é válida dependendo de quem está envolvido nela. Hoje nós estamos vendo pessoas sendo praticamente expulsas do país por perseguição, e cadê os palanques da esquerda? Pra brigarem contra ações arbitrárias, pra falarem do exílio, da perseguição, aí nós estamos vendo uma pessoa, Abraão Ventralbe teve que sair do Brasil, agora Alan dos Santos. O Wyllys saiu porque quis, ele comprou a passagezinha dele, pegou os paninhos de bunda dele, perna pra que eu te quero e foi-se embora. Ninguém botou ele pra correr daqui, ninguém tava ameaçando ele, aquele papinho de, ai, porque tu quer me matar, me matar, Ah, o que ali foi uma desculpa, gente, o vitimismo, o papifa. No mínimo, controverso. Já a parte da burrice fica por conta da incapacidade de perceber o que o Ala dos Santos se tornou, ou seja, acharam que mandaram o cara pra fora, a Deusa Amélia, acabaram com o menino? Agora, vamos lá, fora do país, agora, fora do país, seguro, muito bem informado e com liberdade de expressão suficiente para derrubar governadores, prefeitos e até um presidente, não o atual, lógico, calma, transformaram o Ala num daqueles mártires que os filmes sobre ditaduras e refugiados contavam, o moldaram como um líder que surgirá raras vezes, trazendo a verdade absoluta que todos precisam. Precisam saber, mas só ele terá condições de falar. Deram ao Ala o status de novo Olavo de Carvalho, o novo guru da direita, o Intercept destrói a fonte de denúncias mais perigosa do mundo, capaz de fazer os donos de plataformas mundiais recorrerem judicialmente pelo direito de manter a liberdade de expressão dos usuários, só porque precisam calar essa mesa dúzia de corajosos brasileiros. Bate palma aí, esquerdista! Eu também estou aplaudindo. Finalmente, Alan terá o peso que merece. Há algum tempo, ele publicou um agradecimento ao Donald Trump, e evidentemente ele já havia recebido ajuda e aguardava os processos legais e o nascimento do Pedrinho. Está muito melhor do que qualquer um de nós, com certeza. Sem endereço conhecido para receber visita de oficiais de justiça e policiais federais, gozando de total liberdade de expressão para virar o player mais importante deste jogo, depois de Jair Bolsonaro. Alan trará denúncias, credibilidade e votos para quem ele escolher. Os vídeos de Alan podem ficar 10 minutos no ar e cair, não tem problema. Seja o tempo que for, vai fazer o estrago de 1.40, onde quer que ele mirar. Gente, a esquerda, o que eu falo para vocês é sempre a mesma coisa. Os caras conseguem uma vitória, mas toda vitória da esquerda tem um gosto amargo. Desce rasgando, quando desce, faz mal no estombo. Ah, e quer mais um motivo para bater palminha? Isso abrirá portas para outros perseguidos saírem do país, denunciarem o que está acontecendo aqui e contarem nossa história real com total liberdade e coragem. Em resumo, a esquerda pariu seus heróis de ditadura e alimentou os da direita. Bate palminha! Está aqui a matéria, gente. Presta atenção. Vamos aqui à matéria. Presta atenção. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, o que a esquerda culpa o governo militar. Presta atenção. A esquerda comunista queria trazer para o Brasil a ditadura do proletariado. Pesquisa o que é a ditadura do proletariado. Você que, às vezes, compra a narrativa do Lula, da Glaze Hoffman, do Paulo Pimenta, do Farofinha lá do Lindenberg Farias, da Manuela Dávila, e Pessoal do Pessoal, PC do B, Reino. Você se compra essas narrativas, vai na internet e pesquisa assim, ó. Ditadura do proletariado. Pesquisa lá que vocês vão descobrir o que é a ditadura do proletariado. Era isso que eles defendiam naquela época contra os militares. Eles falavam em ditadura. Eu já expliquei para vocês aqui que ditadura é a tomada do poder à força e a não devolução desse poder. Cuba. Fidel Castro tomou conta de Cuba com a ideia, a promessa de quê? De fazer eleições. O cara viveu até bater as bielas lá. Até bater as bielas ele ficou lá. Não teve eleição para sucedê-lo. Tomou conta. Você pega a história do Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte, a mesma coisinha. Entrou na revolução para libertar a Coreia do Norte e trazer democracia. Uma das promessas era eleições. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Ninguém... Vem o bisavô, o avô, ele, o pai, não sei quem, vai vir os filhos dele. E assim por ser sucessivamente. E assim sucessivamente. Isso é ditadura. Agora, nós tínhamos um regime militar. O que é o regime militar? É um regime que assume o poder em um momento de crise para impor a ordem, equilibrar as coisas, dar um fim na pilantragem que estava ressurgindo e devolver, como fez ali no começo dos anos 80, a transição. Em 86, ali e tal. Para 88, veio a eleição e pá, Fernando Collor assumiu. E aí a gente viu a desgraça que o Brasil virou depois que Collor tomou conta e de lá para cá é só ladeira abaixo. Eu nunca vi dizer que um governo opressor faz um país crescer economicamente, traz educação, traz saúde. Mas enfim. A esquerda falava muito dessa narrativa lá do passado. Hoje nós estamos vivendo justamente isso. Só que agora é o inverso. Ao invés de perseguirem os comunistas, os criminosos, os terroristas, ao invés de ser os militares atrás da bandidagem, agora são os bandidos atrás da sociedade. Naquela época os militares não andavam atrás de cidadãos de bem. Hoje o STF está perseguindo pessoas em nome de uma tal liberdade de expressão. Como é que é isso, Chibli? Usam a liberdade de expressão. Usam a tal da fake news, o raio que o parta. O que eles fazem? Perseguem essas pessoas que estão lutando pelo direito conquistado. Um direito que graças aos militares nós não perdemos. Graças ao... Aí o que acontece? A esquerda hoje está batendo palma para isso. Eles acusaram os governos militares de perseguir eles. Ó, terroristas. Tivemos explosões em aeroportos, cargas roubadas e um monte de coisa. Bancos roubados para financiar o armamento. Financiar o pessoal indo para Cuba. Nós tivemos ministros que foram para Cuba para fazer prática de guerrilha. Para aprender prática de guerrilha. Para ser treinado em Cuba. Tivemos ministros no governo petista. Mas vejam só. Mas eles se sentiam ofendidos. Porque queriam tomar o Brasil à força. Agora, nós temos aí Alain dos Santos, Abraão Weintraub, outros e outros que estão deixando o Brasil um momento de democracia num país que é democrático. Em plena democracia estão sendo perseguidos. Estão deixando o Brasil em plena democracia por serem perseguidos por usarem a liberdade que a Constituição lhes garante. A esquerda bate palma por um lado. Agora, a esquerda vai começar a rever o conceito. Porque acharam que ao sair do Brasil, Alain dos Santos estava destruído. Cara, botamos Alain dos Santos para fora para correr. Já era. Botamos mais um esquerdo. Todo mundo feliz aí da esquerda. É, Alain dos Santos fugiu. Alain dos Santos, como diz aqui no Nordeste? Arregão. Arregão. São Paulo também fala, arregão também. Arregão vacilão, vazou. Bom, para azar da esquerda, e como toda vitória deles tem gosto amarga, desce rasgando e faz mal ao estômago, dá uma diarreia lascada. Bom, graças à ação do STF, pressionar Alain e ele sair para fora do Brasil, aonde ele está agora, o STF não alcança. E agora o cara pode detonar. Agora o cara vai soltar, agora vai rasgar o verbo. Gente, ó, eles, a esquerda vai pedir a Deus, não, ao capeta, que eles não gostam de Deus. Ao capeta para trazer o Alain de volta aqui para o Brasil e deixar ele solto aqui. Porque mais vantajoso era o Alain dos Santos aqui livre do que o Alain dos Santos lá fugido, nos Estados Unidos, onde ele está agora. Não sei se ele está nos Estados Unidos, mas ele está lá no Estados Unidos. Quer dizer, para a esquerda foi pior colocar o Alain para correr. Foi muito pior. Para eles seria o melhor ter mantido o Alain dos Santos aqui no Brasil. A desgraça está feita para eles. A casa literalmente caiu para eles. Bom, meu telefone está tocando, é hora do meu almoço, provavelmente a minha sobrinha. Então, gente, canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, galera! Fui, galera!